De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E na rola uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que eu, tchá, tchá, tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que eu, tchá, tchá, tchá Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual